Pedro Vezeslau, vem pra cá pra gente analisar esse cenário. Pedro, o que a gente vê é que o resultado da Paranapesquisas parece muito com o resultado da Intel, que a gente deu recentemente, e também de outras pesquisas. A gente tem um empate técnico no limite da margem de erro no primeiro turno, entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, e depois vem o segundo pelotão, também empate técnico. José Luiz da Tena, Tabata Maral e também o Pablo Marçal. É uma disputa que a gente vai ver exatamente se desenrolar a partir desses novos movimentos. De que maneira você terá Ricardo Nunes se beneficiando das desistências, porque é muito provável que haja desistência nesse segundo pelotão, e ao mesmo tempo Guilherme Boulos, como ele pode afastar a alta rejeição que ele tem. Eu conversei com o Murilo Hidalgo, pra ver o que é o diretor do Instituto Paraná, pra saber a leitura dele. Claramente ele disse o seguinte, tem dois candidatos ali, que quando se deixarem a disputa, e é mais provável que deixem, a gente sabe porquê, que é o Kim Kataguiri, que teve a candidatura interditada pelo União Brasil, pelo Milton Leite, e também o da Tena, quer dizer, a gente acha que pode deixar, porque o da Tena já deixou outras oito vezes, então nada seria de espantar ninguém se ele deixasse de novo. Se esses dois nomes saem da disputa, então aí há uma migração de votos para o Ricardo Nunes. Tanto é que no cenário sem eles, o Ricardo Nunes aparece com 31% das intenções de voto, Boulos com 27% das intenções de voto, Pablo Barçal com 11% e a Tabata Amaral também com 11%. Então aí nesse caso, sem os dois na disputa, a liderança do Ricardo Nunes sai da margem de erro, que é de 2,6% das intenções de voto. Segundo o Murilo Hidalgo, esse eleitorado do Kim é aquele mais de direita mesmo, que não vê outra opção para enfrentar o Guilherme Boulos, que é um eleitorado mais antipetista. Já o da Tena, que preocuparia mais a campanha do Guilherme Boulos, porque é um eleitorado mais popular, não necessariamente um eleitorado de direita. E o cenário que preocupa, claro, o Guilherme Boulos é o de segundo turno, segundo o Instituto Paraná, porque da Nunes com 49% das intenções de voto, conta 33% do Guilherme Boulos. É uma diferença considerável. Alguns especialistas acreditam que o Guilherme Boulos tenha batido no seu teto, mas outros também avaliam que o Ricardo Nunes agora, com a escolha do seu novo vice, muito ligado ao bolsonarismo e também muito identificado com essa questão da rota, ele possa também ter dificuldade de crescimento nas próximas pesquisas de intenção de voto. Pablo Marçal segue ali com 10%, mesmo estando num partido absolutamente sem nenhum recurso, sem tempo de televisão. Pode ser que essa situação fique mais complicada para o Pablo, quando a eleição começar de fato, na televisão e no rádio, porque ele não vai ter zero segundos, né? Então, é uma diferença muito grande para quem tem tempo de televisão. Os marqueteiros acreditam que, apesar do avanço das redes sociais, apesar da inteligência artificial, a televisão, sobretudo aqueles anúncios, as inserções de 30 segundos ainda são muito importantes, que elas são divididas ao longo do dia. E quando essa campanha na televisão começar, Ricardo Nunes vai ter a ampla vantagem, mais de 50% do horário eleitoral, seguido de Guilherme Boulos. Só esses dois candidatos conseguiram reunir mais partidos nas suas coligações. Fora os dois, fora Boulos e Nunes, nenhum outro candidato tem nenhum outro partido além do próprio partido, o que reduz demais o tempo de televisão de todos eles. Portanto, o desafio do Guilherme Boulos agora é tentar dialogar com o campo conservador de alguma maneira, tentar furar pelo menos um pedaço dessa bolha bolsonarista. Pedro, obrigada pela sua análise. Pedro, obrigada pela sua análise.